Olá, meu nome é Lívia e hoje apresentaremos a aula de Biologia, sendo abordado o conteúdo de citoplasma dentro da citologia. Ao final dessa aula, será importante entender os seguintes conceitos. A organização geral do citoplasma, as diferenças entre os citoplasmas das células procarióticas e das células eucarióticas, as características principais das organelas celulares e as funções dessas organelas celulares. Organização geral do citoplasma. Todas as células, elas compartilham pelo menos de três características comuns. Primeira, apresenta o membro na plasmática, isolando a célula do meio externo e controlando a passagem das substâncias que possam entrar nessa célula. Segunda característica, contém citoplasma formado por um líquido gelatinoso que a gente chama de citosol e por estruturas e substâncias necessárias às funções vitais. E terceira característica, possui material genético, ou seja, o DNA que contém as informações em código que controla todo o funcionamento celular. Bom, dentro da organização do citoplasma, nós temos uma diferença, que seria entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Quais são as estruturas que existem em cada célula? Bom, as células procarióticas, elas não possuem a membrana nuclear, também não possuem organelas com membranas, e a fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. Já as células eucarióticas, o núcleo dela apresenta uma membrana nuclear e dentro desse núcleo, o nucleolo, e uma grande variedade de organelas com membranas. E a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. O citoplasma das células procarióticas. Bom, as células procarióticas, seu citoplasma é constituído pelo citosol, como eu já falei anteriormente, a um composto gelatinoso, que compõe 80% de água e por milhares de tipos de proteínas, glicídios, lipídios, aminoácidos, bases nitrogenadas, vitaminas, íons e etc. Possui uma substância de reserva e existe uma ou mais moléculas de DNA. Possui muitos bossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, entre outras características. O citoplasma das células eucarióticas. Bom, já no citoplasma dessas células, existem diversas estruturas que são mergulhadas nesse citosol, que são chamadas de organelas citoplasmáticas. E uma complexa rede de tubos e filamentos de proteínas que constitui o citosqueleto, que define a forma da célula e permite que realize esses movimentos. Bom, agora nós vamos falar sobre as organelas celulares. Bom, a primeira a ser citada será o retículo endoplasmático. O retículo é dividido em dois tipos. O retículo endoplasmático liso, que é chamado também de agranular, e o retículo endoplasmático rugoso. Bom, o retículo endoplasmático liso apresenta as seguintes funções. O transporte e armazenamento de substâncias pela síntese de lipídios, a absorção de gorduras e a produção de lipídios, como o colesterol, os hormônios, e, como vocês podem observar na figura, eles são formados por um sistema de tubos. Bom, já o retículo endoplasmático rugoso, que também pode ser chamado de granular, ele é formado por um sistema de vesículas, diferente do retículo endoplasmático. O retículo liso, que é formado por tubos. E as funções dele, ele é responsável pela síntese de proteínas, e a diferença dele para o liso é que, na superfície dele, são aderidos ribossomos. E também ele produz as enzimas, que é um tipo de proteína. Agora, a outra organela importante, o complexo golgiense. É uma organela composta por sacos achatados e por vesículas do retículo endoplasmático liso. Elas são encontradas em animais, exceto nas hemácias e nos vegetais. Quais são as funções do complexo golgiense? Bom, a primeira função seria o armazenamento de proteínas, de lipídios, de polissacarídeos. Eles fabricam também mucopolisacarídeos. Origina os lisossomos e o acrossomo, que seria aquela região do espermatozoide, quando existe a formação do espermatozoide, a cabeça do espermatozoide é chamada de acrossomo. É uma parte, provém do complexo golgiense. E secreção de enzimas digestivas do pâncreas e a secreção de mucina. Agora, os centríolos. Os centríolos são estruturas citoplasmáticas que estão presentes nos organismos eucariontes. Então, qualquer organismo procarionte a gente não encontra, na célula desses organismos a gente não encontra os centríolos, com exceção das plantas, das angiospermas. O centríolo é um cilindro que a parede é constituída por nove conjuntos de três microtúbulos e geralmente ocorre aos pares nas células. Então, são tubos fininhos que se juntam e formam essa grande estrutura que é o centríolo. Qual seriam as funções do centríolo? Ele é responsável pela cinética celular. Isso ocorre na divisão celular, quando a gente for estudar a meiose e mitose. Eles são extremamente importantes porque eles são responsáveis pela formação do fuso acromático e originam também cílios e flagelos que são encontrados em diversos animais.